Música Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou A senhora estava me seduzindo lá no banheiro Eu não entendi o que ele falou Tá ruim, é? Ela tem tudo naquele nível Calentário Ó, amanhã Amanhã Tá quente Ah, não, não precisa tomar café não Ontem a gente comeu Ela tava gelada, né? Ela não tava gelada Ontem 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 Ele que percebou ele Chamou ele de cachorro Foi Vá pra ela Aqui, ó Aqui, ó Por quê? Por quê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí Aí Ele fica voando Ele fica voando Ele fica voando O que que ele Ele fica voando Você Eu fico olhando a bunda Ela tá com uma mulher lá e vai É mentira, Marcel? Impeditar Tá contando Vem cá, ó Aê, fica assim Ó Ó Ó É mentira, Marcel? Eu moro, eu moro, eu moro. Eu não entendi o que ele falou. Eu moro, eu moro. 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 Eu moro, eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro, eu moro. 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 Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro. Eu moro, eu moro. Eu moro.